Hercules, então vamos jogar o jogo do Hercules rapaz Eu vou começar aqui, jogar o jogo do Hercules Pegando esses boedinhos aqui né Batendo nesses bichos aqui de geopor Bato nesse outro bichos aqui de geopor Aquele treino de batido, não sei o nome Mas vamos matar esses caras tudo aqui Pra pegar aquela bonequinha que tá ali né Tem que... Tomar uma espadada aí rapaz Agora eu pego essa menininha, beleza Muito importante pegar essa menininha Vamos lá Hercules Agora eu pulo aqui em cima E aqui eu faço assim X pra baixo, X X pra baixo, X Tem que apertar X e segurar pra baixo pra dar esse pulão Agora pega a letra E aí rapaz Tem que pegar a letra E de Hercules Completar as letras tudo você ganha uns... Passe old né Passe old Passe old Toma uma espadada aí rapaz Vou dar uma espadada de tu Nesse bicho de papelão Agora é tua vez rapaz Olha a hora desse cara aqui Chegou Pega um bonequinho aqui O que é muito importante pegar a minha bonequita E aqui eu vou correndo rapaz Vamos lá correndo Pega as moedinha, moedinha, moedinha E... Cuidado que X pra cair em mim aqui Porque é muito perigoso Tá muito perigoso X pra cair em mim 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 Aí você faz esse pulão rapaz Pulei Hercules Vamo lá agora pegar a segunda letra de... Segunda letra de... A letra E Vamo lá pegar a letra E rapaz Beleza Peguei a letra E Peguei a bonequinha aqui Pegando... Esses pratinhas Peguei até uma prata de ouro aqui Então vamo lá rapaz Bora matando esses caras de isopor de novo Vamo matar teu isopor morre Morra teu isopor chafado Hora de matar esse daqui Pode ser matar esse daqui e cada menina desse E aí rapaz Pega a bonequinha E pega um e mais uma vida pra mim né Vamo lá Hercules podão Agora eu pego esse arme aqui e já vou até trocar pra ela Puxa Arme de choque Que vai vir uns bichos voadores e joar aqui do caralho Pega esse aqui que bom ter Que trelinha esse aqui bom Agora eu pulo aqui Pego um sanguinho Pulo aqui de novo e pego mais moedinha Essas moedas Essas pratinhas Vamo pular agora Vamo ter que matar esses... Agora chegou Os bichos no chico do capiroto Também rapaz Pega a moedinha Pega a moedinha filha da puta Pega a moedinha filha da puta Pega pra lá Pega isso daqui Tico matar esses bichos voadores Se não eles me saem do meu pé Se eles me cheiam Filha de uma puta Pula por isso daqui é bom rapaz É um escudo Eu já vou usar ele Esse escudo aqui eu fico Imortal por um minuto Esses caras não podem me matar por uns, por alguns segundos né, vamos lá rapaz, pega mais vidinha, ah vou matar esses caras, o cara é chato rapaz, esses caras é chato rapaz, agora vou matar tudo, vem seus mochês, vem vem, pode vir seus mochês, que eu detendo todos esses, seus filhos de uma puta rapaz, vocês podem vir tudo em mim aqui, porque eu sou fã em games, um fodão, Vamos pegar mais esses moedinhas, e o cara falando que me concentrar, tá bom, vou concentrar, opa, tubarão, se eu tenho de tudo é tubarão pulando a gente, vamos lá, Hércules, agora eu pulo aqui, perto, tem que ter cuidado com esse tubarão, sou burro, é eu fui burro, deixei o tubarão me pegar, aqui eu vou correndo rapaz, se não, se a calma aqui, calma aqui, cai, Pega o sick bone de novo, aqui eu tenho que segurar o triângulo muito, aí você, ó, eu sou burro, é pra saltar o triângulo, não pra pular, então vamos lá, pela força de Greyston, porra, eu tenho uma força, Pega a moedinha rapaz, tem que pegar a moeda, dá a força dos Greyston, aí rapaz, pela força de Greyston, Pega aquele que mexe pra aquecer, é a vista, é a vista, vem esse vestido quente, é o sanguinho meu rapaz, Vem, pode vir rapaz, Esses caras nozinhos, ele tá ali, joado, do capiroto, mas eu vou matar todos vocês, seus filhos, seus filhos de uma puta rapaz, Vem, pode vir, pode vir, seus papelão, Não preciso, porra, eu tenho aqui, Pelo menos vocês tem sangue, pra me dar, Pela força de Greyston, caralho, Pelo sangue, é que eu sei o sapato, Eu vou trocar pelas armas de fogo aqui, oi esse mochego isoateu filho de uma f... mochego bom esse corpo que ele é fogo seguidor pra voces seus otários vamo lá hercules opa pode tomei um cheiro de game 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 rá é game 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 rá agora cês me pagam rapaz meu cheiro de mochego eu pode vir porque vou detonar todos voces porque voces são muito enjoador e eu to começando uma cantaria doidão e começando a cantaria e aqui deve pegar uma coisa vamo pular eu sabia porque aqui tava meio quebradito meio quebradito peguei a letra u só ta faltando a letra e agora vou tocar aqui né rapaz por esse de raio que vai vir aqui os mocheguinhos peguei encharfada do caralho eu peguei esse keyboard peguei mais vidinho aqui nesse jogão do hercules jogão bonito caralho pego pega vidinho rapaz agora já era já era seu burro eu vou correndo vai correndo vai correndo hercules por aqui corre rapaz por aqui a aluna pega esses moedito de ouro aqui as moedito de ouro aqui agora vamo pegar a predito de novo a predito de que quiser deixar predito que eu tenho que jogar ali senão nunca consigo subir ali em cima rapaz peguei um sanguinho e se juntei não sai do meu pé se juntei se juntei filha da puta oh porra se ali safado pendure rapaz pega a moedinha de ouro opa peguei elas de moedito de ouro peguei a letra e peguei a letra e peguei a letra e peguei a letra e de novo é isso tá faltando mais duas rapaz opa hoje eu tô conseguindo pegar as letra tá fodão esse jogo pegando as letra vamo lá hercules porque eu nesse jogo voar mochego morra seu mochego seu mochego filho da puta safado seu chafado seu filho da puta seu chafado seu chafado seu filho da puta seu chafado seu chafado seu filho da puta seu chafado pendurei poli hercules poli senhor hercules poli senhor hercules vai dando voadora rapaz vai dando a voadora violão nesse trem porque os mochego são enjoado demais e vai aparecer mais aqui querendo ah não matei todos não seu burro não é pra tu errar o negócio não burro pendura pendura de novo agora por causa do sabor riso o vídeo vai ficar longo vai pulando vai dando esses voadores fodona hercules dando a voadora hercules peguei a moeda e te dou um pulo rapaz as telas desse jogo é muito grande isso nunca acaba pega as moedinhas e pega mais chique bonde vamo lá hercules peguei mais vidinha vamo logo hercules a tela do jogo do hercules é muito grande se espera rapaz peguei mais peguei mais chique vamo lá vamo lá hercules tem alguma coisa que tenha isso é uma moedinha de ouro um peda e roupa rapaz vamos vim por aqui hercules a letra S ta ali rapaz então já to no fim da faz e já to no fim da fase a letra S e vim a letra S por ali Upo pudera que esse trem me esmagar na minha cabeça tem desenho sinful então vim por aqui nam disse hercules E a letra E tá no outro lado ali ainda Vamos lá pegar a letra E, Hércules Vamos vim pra trás aqui, porque Eu vim a letra S por aqui, rapaz Eu dou um pulo aqui, pego Não peguei todas as letras, só peguei Então o nome vai ser Hércules Não peguei todas as letras, infelizmente, mas eu quero Vamos lá, Hércules Vim por aqui, Hércules E peguei mais essas moedinhas, rapaz Moedinhas de ouro eu peguei aqui Vim pra cá, Hércules Opa, cuidado que esse trincolho caiu na minha cabeça Vamos correndo, Hércules, seu safado Vamos lá, rapaz Já tô passando, rapaz Vamos pegar mais esses pratinhas Pega mais pratinhas, pulo aqui E pega as pratinhas e pulo aí, rapaz Porque eu assinei a partinha quase, rapaz Consegui, três, dois Passei a primeira tela, disse a merda Seu jogo safado Eu, pois eu, consegui Passei a primeira tela, mas não peguei todas as letras Então vou para a segunda tela agora Vou lá para a segunda tela agora E eu peguei esses trincolho Não sei pra que serve isso Mas eu peguei Mas eu peguei Agora eu vou lá para a segunda tela Porque a segunda tela é muito chata Muito chata e muito enjoada demais Oh, 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 oh Essa tela é muito chata Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau